Passado todo o conteúdo que nós já tivemos sobre administração e toda a bagagem teórica que foi passada para vocês nas cinco primeiras unidades do nosso mapa da disciplina, chegamos à unidade 6, onde de fato vamos construir de forma colaborativa o projeto de evento que vamos executar. Então, a primeira tarefa que o grupo vai ter vai ser a definição do evento. Então, vocês devem levar em consideração o potencial que o grupo de vocês tem, que o município apresenta, os espaços físicos disponíveis, a população que vai se beneficiar disso, no caso escolares, em que vocês vão selecionar a faixa etária, gênero, quem vai participar desse evento de forma efetiva e o tempo que vocês terão disponível, que será de apenas um dia para a execução desse projeto. Em seguida, vocês vão distribuir os cargos e as tarefas de cada um e que cada um cumpra a sua responsabilidade, porque se uma comissão ou alguém de uma comissão não fizer o seu papel que lhe cabe, corre-se o risco do insucesso do evento e não é o que nós desejamos. Em seguida, a formação das comissões organizadoras, em que cada um vai saber qual seria a sua, qual será a sua responsabilidade. A elaboração do regulamento desse evento, se vai ser uma competição, se vai ser um torneio, se vão ser jogos, isso cada grupo vai definir qual será a sua escolha. Os sistemas de disputas entre aqueles que irão participar do evento, a forma de classificação desses participantes e não esquecer do cerimonial de abertura e de encerramento do evento, com o qual vocês, a depender do critério e das possibilidades de cada evento e de cada local. Vocês podem envolver autoridades, prefeitos, diretor da escola, para fazer parte tanto da abertura quanto do encerramento na premiação dos participantes. Então, essa é uma etapa fundamental em que, em conjunto com os tutores e com o professor da disciplina, por meio dos chats, nós vamos estar discutindo essa elaboração até que ela esteja organizada a ponto de ser executada no dia da comunidade de prática. Então, eu conto com a presença de todos vocês nesse processo e que cada um cumpra o seu papel para que possamos ter um belo evento executado na nossa aula prática. Muito obrigado! Legenda Adriana Zanotto